Vamos sacudir a rede do Brasileirão. Chapecoense, vencendo o esporte na despedida do Oswaldo Oliveira. Você deve ter sorte de mandar do Corinthians contratar esse Oswaldo Oliveira, viu? A torcida tá na bronca lá, já derrubou ele uma vez, né? Eu acho que é muito mais nome que trabalho também, Sérgio. William Thiago fez um a zero Chapeco. Anania, saudade, Sérgio? Fez dois a zero e o Kemp, saudade, Jair? Não, não. Três a zero, Chapecoense, em cima do esporte. É a Chape que o Galo ainda enfrenta lá, como visitante. Chapecoense tem que dar uma aula pro América, como ficar na primeira divisão. Porque esse bate e volta, acabou. Santa Cruz, dois, Corinthians, quatro, foi de virada. Grafite fez um a zero. O Guilherme fez dois gols e jogou muita bola, viu? Jogou muito, dois gols. Fez dois gols. A Arena Pantanal, esse jogo aí, sete mil, novecentos e quarenta e sete. Pagantes, tá aí agora, Guilherme empatando. De centro avante. Marloni também jogou bola. Esse jogou. Agora o Guilherme não jogou bem, não. Não, o cara faz dois gols, dá um punhado. O Santa Cruz cedeu o bando de campo. Também. Para a Arena Pantanal, né? Para a Arena Pantanal. O outro também já caiu, o que caiu bem de jogo. O Santa Cruz, que o Galo ainda enfrenta lá também. Havia até a expectativa, se o Santa Cruz jogaria essa partida fora. Olha esse gol do Guilherme aí, o Flamengo. De cabeça, eu não lembro gol do Guilherme de cabeça, não. Primeira vez também. Eu não lembro. Peixinho pediu a bola, hein? Saudade, Fai. Fez gols importantes, conquistou muitos títulos aqui, Léo. E o Keno? O Keno está sendo atendido aí por Santos, Flamengo. Muito bom. O Santa Cruz não exerceu o direito de compra, né? Não passou o tempo e agora o Keno não ficarão. E não era muito alto também. E por fim, o Luka fazendo o quarto gol do Corinthians, que também passou aqui pelo Cruzeiro. O Cruzeiro ainda detém 30 ou 40% dos direitos econômicos desse jogador. Vendeu uma parte só para o Corinthians. Vamos ver então, depois desse 4x2 do Corinthians virado, a classificação. São Palmeiras 60, hoje tem jogo com o Cruzeiro. Flamengo 57, hoje tem jogo com o Fluminense. O Atlético 53 hoje enfrenta o América. Santos 51, Botafogo. O Santos joga 1 para o São Paulo, né? São Paulo. O Botafogo já jogou, o Vencedo está com 47, entrou aí no G6. E o Fluminense completa aí, tem jogo hoje, como eu disse, com o Flamengo. Aí o Corinthians deu uma melhorada, está em oitavo, o Grêmio ali e tal. Virando a página, a gente vai encontrar o Cruzeiro, Serginho. Você perdeu uma posição ontem com o empate do Curitiba, mas nada que atrapalhe a gente. Hoje nós vamos vencer o Palmeiras e subir mais um pouquinho. O Cruzeiro não conseguiu uma posição melhor que o décimo segundo, né? No campeonato ainda. A melhor posição do Cruzeiro na tabela até agora foi o décimo segundo. Não se preocupe com a gente, não. Aqui nós não somos cavalo paraguai igual vocês. No final a gente vai dar um sprint. Um sprint final. Mais...